Band, bom dia! São 5 horas e 6 minutos, gente! 5 e 6 horas de Brasília, bom, 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 bom dia! A sua rádio do seu jeito! Vamos começar, então, mais uma edição do Band, bom dia, porque sextamos aqui na Band FM, hein? Band FM! A sua rádio do seu jeito! Band, bom dia! Ha, ha, dá licença pra chegar por aqui de MSD, Band FM, é só você sintonizar, Band, bom dia! Vai começar, Band, bom dia! Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem e vinheta, aquecimento corporal, com muita energia, muito alto astral, chega o Pidoncio com suas latinhas, e o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha, e o da pena, que perdeça, me ajuda aí, pois! Ele correia, homem e sorriso do rádio, com tantos personagens, eu me racho, se estou no carro, no trem, ou no busão, Band, bom dia, é maior curtição, tá deu? Com sua risada, escancarada, chama o netinho humano, lá da quebrada, liga por lorota, ele diz que tem ingresso, pro show do Michael Jackson, e o cantor Daniel, com sua simpatia, 30 anos de carreira sem demagogia, Paulete, rima com chiclete, mobilete, que curte a Gretchen, mas o que ela gosta de fazer é uma boa linha de sabão, se ouve o Santos é demais, Paulete, ele vai ganhar a Lombardi, olha, desálegreo, fomo do real, tem o pai, o locutor de rodeio, que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio, Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente, com sua lista de chamadas, só pra assustar a gente, é alegria, todo dia, se liga que só tá começando, e o Brasil inteiro está sintonizando, Ô tio! Opa! Não posso me esquecer, ô Rafinha, esse moleque, com ele, não tem caô, não Rafinha? Ô tio, ô, eu quero fazer qualquer... Badia, bom dia, está no ar, Badia, bom dia, está no ar, haha, é só chegar, é só chegar, chega, 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 chega... Estamos chegando ao vivo aqui na Band FM pra mais uma sexta-feira, gente, ah, que delícia, ah, que gostoso, assim que... Você também, bom dia, homem, vinheta! Ô, mais essa sexta-feira... Sexta-feira 13... Que risada é essa? Vamos lá, gente, com tudo, hein, trabalhadores do Brasil, trabalhadoras do meu país, vambora, vamos junto, hein, com animação, ah, mas hoje eu tô meio chocha, meio chocha... Não tem condições, tem condições, é só deixar o rádio na Band, vem com a gente que a sexta-feira da Band é especial, você já se sente no fim de semana, é diferente, gente, é diferente... Ai, homem, vinheta, muito bom dia, como vai, como vai você? Eu preciso saber da sua vida... Como é que tá, tu, hein? Tá bem, graças a Deus, tá bem, 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 tô bem, tô bem, tô bem, isso é gostoso... Sim... Quando você fala, eu tô bem, acabei de adoçar meu café, deixa eu ver... Hum... Ah, bom, 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 gostoso... Gostoso, gostoso... Mas será que vai dar revertério? Porque eu acabei de comer uma maçã... Hum... Tô tomando café... Faz muito, muito, tipo, um pouquíssimo tempo que você comeu uma maçã... Acabei de jogar o caroço aqui... Putz, cara... A maçã geralmente dá efervescência, né? Então, eu quero agora, daqui a pouco, comer um bolinho de paçoca que eu trouxe... Ah, não... E o que mais? Hum... É... E tomar um iogurte... Nossa, hoje você até vem prontinho, hein? Hoje você tá... Xalão! Hoje você tá... Olha... Não é porque eu tô... Eu tô indo no banheiro... Aham... E... Tá com dificuldade? Não, 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 não é isso... Não tá com dificuldade? Mas eu não tô gostando da consistência... Eu acho que tá faltando fibra, velho... Então, eu tô... Eu tô vendo... Ah, pelo amor de Deus! Eu tô procurando acertar... Imagina o cara no banheiro, termina... Dá uma olhada no trabalho... Não fala... É, não... Não tô gostando... Dá pra ficar um pouco mais... É, é... Ah, é alimentação, cara... Olha que loucura isso... É alimentação, é loucura isso aí... Se você... Se você... Eu, por exemplo... Eu, uma vez, eu fui no médico... E o médico começou a perguntar essas coisas... A cor, tudo... É meio esquisito falar isso... É esquisito... Mas o médico perguntou... Ah, qual é a cor? Qual é a consistência? Você acha que... Entendeu? Sim, sim, sim... E eu fiquei meio... Depois eu achei... Eu vi que aquilo era importante... É importante... Então, hoje... 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 Eu analiso mais precisamente... Você sabia que eu sei a consistência... Sim... O jeito que tá tudo certinho... Não a cor, porque a cor é visual... Sim... Mas tudo pelo barulho quando cai na água... Não, peraí... Aí você tá de brincadeira... O cara tá treinado mesmo, né? É hora da... Balada do Vinheta... O número 9... O número 9... Ai, DJ Vinheta... Bom dia... Como é que tá tudo, hein? Bom dia... Eu tô bem, graças a Deus... Pronto para essa balada... Sim, sim, sim... Balada essa que já... Bom dia, pessoal... Fala... Pablo Pietro... Ramon... Como é que tá? Fala aí... E cadê o vídeo? Cadê o pessoal? Tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo aqui, né, gente? Hein? Todo mundo aqui? Vambora! 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 Eu tô digitando o texto... Ah, então tá... Peraí... Então vai... Digita aí... Termina logo... Vamos lá... Solicito a autorização... Ela vai vir agora cedo? Agora, agora... Daqui 15 minutinhos... Que corajosa... É, que a primeira entrada dela é 5 para 6, né? Corajosa... É... Solicito a autorização de entrada na Band FM... Isso... Da Profissional... Não enfeita muito... Da Paula Soares... Isso... De Paula Soares... Isso... De Paula Soares... Isso... É, ok... Solicito a... Solicito a autorização de entrada da Band FM de Paula Soares... Soares... É... É convidada do programa... Convidada... Isso... Do programa... Band Bom Dia da Band... Band Bom Dia... Grato Tadeu Correia... Grato... Grato... Band FM, né? Tadeu Correia... Eu vou colocar o ramal porque às vezes eles esquecem... Coloca o ramal, isso é legal... Grato Tadeu Correia... Gente, nós estamos mandando um e-mail... Para a autorização da entrada da Paula Soares... Evidentemente que eu pedi para o nosso amigo estagiário mandar... Ele esqueceu, né? Óbvio que ele vai esquecer... Ele esqueceu... Porque eu falar em um poste e falar é a mesma coisa... É a mesma coisa... É a mesma coisa... Eu mesmo não dou credibilidade nenhuma... Coloca o ramal aqui mesmo... É 3... 7... Bom Dia... Bom Dia... Bom Dia Pidoncio... E aí... E aí... Ó, mandei, cara... Será que foi para o cara, certo? Ai, meu Deus do céu... Olha, a Paula Soares já chegou inclusive... Já está aqui... Ó, daria até para fazer a balada com ela, meu... Oxa vida... Dá dois minutos para ela... Tá lá, tá lá... Ainda mais que ela vem com a roupa e tudo, né? É... Ela vem com a roupa de balada... Exatamente... Loucura... Loucura... Eu acho que a educação... Já que vocês estão falando que vai ter visita... Quem é? É a Paula Soares... Não, não é... Paula Soares vem hoje... Não, não é... Eu não me vesti para isso... Vem... Ih, rapaz... Ih, caramba... Não me interessa... Vem aqui... Não troquei o chinelo, nada... Eu não fiz as unhas... Ó, minha unha está parecendo... Deveria ter cortado... Eu tenho lá um serrote... Meu Deus... Seu melhor par de chinelo, inclusive... Só tem um prego... No lado esquerdo, né? É, o meu melhorzinho... Esse é o que você usa para sair... Esse que eu uso para sair... Exatamente... Esse é o que você usa em uma ocasião especial... Perfeito... Esse aqui... Você já pode ver aqui embaixo... Uhum... É amarrado com arame, né? Olha... Você é louco... Esse arame escape... Fura teu pé... Esse é eu de trabalhar, né? Esse é eu de trabalhar... Esse é, entendeu? Esse é eu... Esse é para ralar... Esse é para ralar... Esse é para ralar... Muito bem... Perfeito... Vamos então... É... Vou usar o termo do jovem aqui... Remexer o esqueleto? Vamos remexer o esqueleto? Só um toque aí... Deixa eu falar uma coisa para vocês... Sim... Eu tenho... Eu vou falar de novo... Eu estou sendo abordado nas ruas... Eu... Principalmente na academia... Esses dias me... Os instrutores da academia me pegaram para uma reunião... Querendo implantar... Sim... Implantar dentro da academia já o Mastiga... Quer dizer... É... A gente vê nascer uma franquia, né? A gente vê nascer uma franquia... É... É importante isso... Só se falar nisso... Só se falar nisso... Eu não sei se você vai postar o vídeo lá do Mastiga... Que chegou até você, né? Chegou... Chegou... Chegou até você... Inclusive... Inclusive... Eu vou... Fazer... Eu vou fazer... Sim... Se o Tadeu quiser vai fazer comigo... Perfeito... O Mastiga... Mastiga... Para a gente mostrar como é que funciona... Mas eu vou postar um vídeo depois... Aham... Para que vocês entendam... Enfim... Perfeito... Gente... Olha... Eu... Estou pronto... Eu... Eu também estou preparado... Estou com o bumbum piscando já... Então vamos embora... Rápido... Meu Deus do céu... DJ... Vinhetas meias... Vamos embora... Vamos ser felizes... Vão para a banda de fim... The number one... DJ... Vinhetas meias... Vai começar... Hoje é sexta-feira 13... Solte o monstro que tem dentro de você... Queremos ver esse bichinho... Queremos ver esta fera embutida dentro de você... Se essa fera penetrou... Vamos colocar ela para fora... Porque agora... Vai começar a... Balada do Vinhetas... 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 Se libera... Se libera... Se libera... Se libera... Se libera... Ai que gostoso... Se libera... Eu estou sentindo a coisa penetrada... Meu Deus do céu... Balada do Vinhetas... Que delícia gente... Vamos lá... Não importa onde você está não... O meu chefe está perto... Põe ele para dançar... Põe ele para dançar... É isso... É a do GPN... Já poupa o dedo... Não é isso... Não é isso... Não se trata disso gente... Não é... Não é isso... Não é isso... Calma... É isso não... Torcedores calma... É... O mastiga não é isso... Não é isso... Depois você me tora o dedo... Já era... É muito fácil de fazer... O mastiga é uma manobra... Onde você vai fortalecer o seu glúteo... É isso... Então prepare-se... Prepare-se... Você vai ficar sentado aonde você estiver... Caso você queira fazer de pé... Também pode... É e pode também... Mas sentado é muito mais eficaz... Muito... Muito mais... Você vai contrair o seu bumbum... Como se ele fosse uma boquinha... É isso... E vai mastigar... Não importa... Bumbum de madeira... De napa... De nylon... De couro... De fibra... E qualquer coisa... Qualquer coisa... Essa é a... Vamos para o grito de guerra... E aí mastigar... Vamos lá... Gente, vocês estão prontos... Vamos lá... Atenção, hein... Atenção, hein... Veio o grito de guerra... O Brasil já correu... Tá na boca do povo... Tá na boca da galera, hein... Tá na boca da galera... E aí vem o mastiga... Aí vem o mastiga... Você tá pronto, Tadeu? Eu tô preparadíssimo... Atenção... Vamos lá... Vamos lá... Todo mundo no mastiga, hein... Um, dois, três... Vai... Ai, que legal... Passaram manteiga... Na cabeça do meu dedo... Mastiga... 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 Usa esse bumbum... Vamos lá... Isso... Mastiga... 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 Só vou falar como é que é... Contraiu... Relaxou... Contraiu... Relaxou... Contraiu... Relaxou... Isso... Isso... É uma boquinha... O teu bumbum é uma boquinha... É o movimento com o bumbum... Que vai mastigar essa cadeira que você tá sentada aí... De conta que você tá batendo palminha com o bumbum... A partir de mensagens... DJ Vinheta... É isso aí, Vicente... Gente... Você tá sentindo o bumbum ficar mais duro? Tava escorado na parede... Arranquei o reboco... É isso... É isso... É isso... Se tiver alguém... Nós vamos começar a fazer os vídeos... É isso... Se tiver alguém de pé... Sim... Faça o vídeo e mostre... É isso... Porque não é... Vou mostrar pra vocês... Vambora... Vambora... Cadê? Vamos lá... 1, 2, 3... Vai... Mastiga... 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 É isso... Vamos engolir... Meu freio de mão sumiu... É isso... É isso... Vambora... Vambora... É isso que eu quero... Vambora... Isso... Ei... Ei... Aqui, ó... A Adriana falou o que tava fazendo em cima do ursinho dela... Ela perdeu o ursinho de... De... Desde quando ela era criança... Ela tinha... Perdeu o ursinho... Já assumiu 3... Banco do Fretado... Alexandre Cajau... Vambora... É isso, Alê... Nós vamos querer testemunhais... Nós vamos querer vídeos... Nós vamos querer... Sabe o quê? Nós vamos querer você falando o que é o Mastiga pra você... É isso... Eu quero depoimento... Depoimento... 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13... Porque o Mastiga é fácil, gente... Você contraiu o bumbum... Você levanta o ombro... É isso... Contraiu, levantou o ombro... Mastiga... 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 Acabei de perder minha calcinha e minha calça... Já era... Ô, Gigi, é isso... Gigi, é isso... É isso... É isso... É esse nó que você já tá fazendo bem... Vambora... Meu... Essa galera... Olha... Eu não vou ver uma pessoa na rua que curte a balada de bumbum mole... Eu quero ver alguém te chamar de bumbum mole agora... Eu quero áudio, hein... Eu quero áudio... Vambora... Vão de novo... Vamos lá então... Mais uma... Ei... Ei... Vai... Mastiga... 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 Contraiu... Relaxou... Contraiu... Relaxou... Contraiu... Relaxou... Contraiu... É isso... Aqui é o meu... Contraiu... Relaxou... Contraiu... Relaxou... Eita... Eu caguei... Não... 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 Não pode relaxar muito... Não relaxa muito... Gente... Se você tiver com problemas de intestino, não faça. Isso aqui não é recomendável pra quem tá com diarreia, gente. É, nós esquecemos de falar. É perigosíssimo, cara. Em caso de diarreia, evite uma siga. Vamos lá. Vamos aos depoimentos agora? Vamos lá, gente. Eu quero depoimento agora, gente. Eu quero depoimento. Eu quero de quem fez e quem fez o mastiga. Quem faz. Quem tá com a gente mastigando. Como é que tá teu bumbum? Exatamente. Bom dia, bom dia. Fui fazer o dois. Fui fazer o dois na hora do mastiga. Tô fazendo cocô ao contrário, cara. Peraí, 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 peraí. Bom dia, Tadeu. Bom dia, amiguinho. Tô tão viciado no mastiga, rapaz. Que às vezes mastiga sozinho. É isso, é isso. Quando você mesmo esperar, você tá no cinema assistindo um filme com a namorada e você tá mastigando o banco do cinema. Você pode fazer. A poltrona lá. Você pode fazer em qualquer momento. Exatamente. Não é só aqui, não. Aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, Tadeu. Bom dia, vinheta. É o William de Guarulhos. Ô, William. Tadeu. Eu tô aqui na carreta que eu mastiguei tanto, mastiguei tanto aqui o banco que eu nem sei nem onde foi parar o banco. É isso, é isso, cara. É isso. Mastiga é sobre isso, gente. O Fabiano falou que também tava fazendo o 02. Quando ele olhou dentro da privada, aparecia a moeda. Bom dia, bom dia, galera. Luan de São Mateus. Tava fazendo mastiga aqui, meu. Quando eu fui ver, engoli a mola do banco. Tô sentado, tô com medo de sentar. Depois saí que nem um cangurô. Saí quicando por aí, né? Perfeito, perfeito, cara. O cara engoliu uma mola. É isso, gente. É isso. O meu bumbum me engoliu, cara. Fiquei com a boca só pra fora. Ai, é incrível. Faz o seguinte. Solta um pum pra ver se desvira. Gente, esse caso é excesso. Ele bastigou. Você viu que ele mesmo se engoliu. Cara, tenta peidar. Bom dia, meninos. Bom dia. Manda um cafezinho pra Paula. Ô, Paula. Um beijo, Paula. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ai, meu Deus do céu. Olha, nem precisei depilar hoje. As bordas já estão lisas. É sobre isso, gente. Gente, que sensacional. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí. Olha o efeito do bastiga. Boa aula, gente. Hoje foi boa aula. Boa aula, gente. Muito bacana. Gente, olha os depoimentos chegando. E realmente são sensacionais. É isso que faz valer a pena. É isso. É isso que faz todo o trabalho, Vinheta, do seu de elaborar esse... Peraí, só um minutinho. Peraí. Band FM? Olha lá. A Paula chegou, gente. Peraí. Pensa, Paulinha. Pode liberar, por favor. Libera ela. Pode liberar. O diretor tá pedindo. Fala, diretor. Libera ela pra nós. Fala que foi o Pidonso, qualquer coisa. Pode falar que fui eu. Perfeito. Obrigado. Muito bem. Segurança vai pensar o quê, né? Então, vai pensar o quê? Mas é isso, gente. Bela aula, viu, gente? Bela aula. Gente, obrigado pelos depoimentos. Não param de chegar depoimentos. Não param. Eu vou clicar em mais um aqui. Só pra ver qual é que é. Deixa eu ver aqui. Peraí. Mas depoimento de mastiga. Vamos ver. Vamos ver. Vamos botar sangrando, tá vendo? Não, aí... Não, aí já exagerou um pouquinho. É, o bumbum tá sangrando. Às vezes é hemorróida. Ó, não é. Não é recomendado. Não é. Pra quem tá com diarreia e hemorróida, gente. Pra quem tá esquecendo de falar isso aí no começo. Não é. Não é porque isso aí pode estragar o seu... Bum, 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 bum. Ah, meu Deus. Vamos lá, gente. Que palhaçadinha, né? Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem? Tem, tem, tem. Você tem, né? Você tem. Sextou, gente Esse é o clima aqui, é Band FM Bom dia, Tadeu Bom dia, homem vinheta Mas me diz como que faz Pra começar uma sexta-feira Sem ouvir vocês Que delícia, que delícia Alto astral tá lá em cima É isso aí Um beijo, Sibeli da Itália Bom dia pra vocês Um bacio, bacio, Sibeli, bacio É porque vai bater na menina É um beijo Guarda esse depoimento que é lindo isso Essa mulher é de um estilo Você lembra dela? Ela tem um estilo A Sibeli é maravilhosa, olha isso Olha o naipe desta mulher Não é estilo Itália Olha essa cruzada de perna Fazendo um Y A taça de vinho A combinação Da saia com a sandália Sim A taça segurando de vinho O banco combinando aqui E aqui combinando aqui Não, o banco combinando As almofadas Olha a flor, olha a flor Ela pensou em tudo Ela pensou em tudo, gente E a gente não para de pensar nela Um beijo pra você, Sibeli Olha, você tem uma sorte, Sibeli Obrigado pela mensagem A gente ia tomar esse vinho aí Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do HiCast Lá ontem Eu tava lá batendo papo com os caras Eu assisti, cara Foi bem bacana Você é um bonito, um lindo, maravilhoso Foi bem legal, cara Obrigado aí pro Fábio O Wagner também A rapaziada lá Gente boa demais Demais Na hora que você começou a falar E você falou Você citou meu nome Eu comecei a chorar Você é uma manteiga derretida Eu sou, eu sou Ai como você é, cara Eu chorei por dois motivos Uma porque você falou meu nome E a outra que você tava longe Ah, não fala assim, bebê Ah, meu Pera, amor de Deus Você falou de mim e já deu? Falei Falei de você Falei Falei que você é o diretor Falei que você não gosta Quando eu uso essa risada Você não gosta Eu falei que eu uso De vez em quando Mas não é essa, não Eu tenho uma outra Que deixa mais me invocar Ah, não Eu só uso essa Eu só uso essa É uma outra Que tem todos os programas Da Band e todas as áreas Não, eu só gosto dessa Sabe qual que é, né? Sei, sei Deve ser um cara Meio que tossindo, não é não? Uma coisa assim, né? Eu não lembro também É isso Bonjour, meus amores Olha a mensagem da França É a Kátia Cristina Ai, que delícia Um beijo, Kátia Obrigado pela mensagem Combina com a C E se encontra Vocês tem que combinar Vocês que moram fora do país Combinar Ouvintes da Band É isso E fazer um grupinho, né? É o grupinho Ouvintes Band Europa, né? Isso, ai que linda Quem tá na França Na Itália Na Inglaterra se encontra Ai, gente E o legal É bacana Quando os ouvintes Mandam de outros países O porquê Porque eu e o Tadeu Nós marcamos Exatamente Numa caderneta Pra quando a gente Fazer viagem de férias É A gente falou Tô indo aí Não, perfeito Não é, Tadeu? Foi nessa aí Que eu ganhei um ingresso Pra assistir o Arsenal Lá no Emirates Stadium Lá em Londres Você comentou O ouvinte O ingresso 130 libras, cara Então O que dá o quê? Uns 800 reais Mas é demais O cara falou Não, Tadeu O ingresso é teu Alexandre Nunca vou esquecer teu nome, cara Um abraço pra você Teve aquela ocasião Acho que você encontrou com eles também Quando você foi pra Amsterdã ou não? Encontrei Um casal simpático Esse casal já esqueci o nome Ah, que pena Eu também esqueci, cara Eu não poderia ter esquecido Porque você foi pra Pra onde? Você foi? Inglaterra? Eu fui pra Inglaterra Inglaterra, França e Holanda Então, mas onde você ganhou o ingresso? Na Inglaterra Inglaterra Então, por exemplo Tadeu foi Na Inglaterra ganhou o ingresso Pra ver o futebol Onde você vai que tem um ouvinte Eles dão o que tem no país Sim Que pra eles, gente Não é tão caro Mas pra brasileiro Que ganha em real, gente Por exemplo Eu fui pra Amsterdã Ganhei maconha Obrigado ao casal Lembrando que lá Não é proibido o uso A ideia de uso recreativo Me agrada muito Imagina só com a lancheira Ou fumando Ó, buenos dias de Léo Marini da Espanha Os ouvintes internacionais Hoje mostrando a cara aqui Mostrando a cara Aí, ó Mais uma da Inglaterra Acabou de mandar mensagem também Cadê o ouvinte da Inglaterra? Não tô vendo aqui New Jersey Olha aí New Jersey É o Júnior Machado Gerson Tá em New Jersey Que Gerson Gerson é ali em Nova York, né E a States Não, Gerson mora na minha vila E a Bruna Que é da Inglaterra também Ô, Bruna Um beijo pra você, Bruna Beijo, beijo Muito obrigado Essa audiência da Band É global, né É global, é global Isso que é legal Porque aí É isso aí Tava esperando pra ver Se a Paulinha chegava Pra fazer o Fussa-Fussa Com ela, do Pidócio Eu acho que a Paulinha Deve estar passando Em outros lugares É, deve estar passando Antes em outros lugares Ela deve fazer Não faz de manhã Em outros lugares? Faz, deve fazer Mas enfim Então vamos chamar o Klo aqui Pro Klo sem frescura Às 5h29 agora, gente 5h29 Olha, é engraçado Quando você chama As nuvens E o céu fica rosa É, outro esquema É outra parada Que lindo, né, cara Ele tem esse poder Corre, que eu tô morrendo de fome Vai sair Quem quer omelete aí? Quem quer? Quem quer omelete? Quem quer? Quem quer? Já tô com os dois ovos na mão Quem quer? Quem quer que eu tô botando um ovo? Tô botando um ovo Bom dia, meus amores Bom dia, Kro Bom dia, sensações da minha vida Bom dia, meus Vocês são os motivos De verdade Eu tava ouvindo vocês Porque a gente tem um telão Lá no céu Onde a gente vê tudo, tudo O que vocês fazem Meu Deus do céu Ai, caramba Tudo, 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 tudo Você viu o que eu fiz, Naná? Deixa eu ver Foi terça-feira? Uhum Meu amor E se vi, viu? É Se vi Essa semana acho que eu não fiz nada Você precisa parar com essa maria De ver cama sutra, hein? Não, é isso não Para com esse negócio aí Que era aquilo, meu amor Nunca vi aquilo Tá louco Mais um pouquinho Você vira menina do avesso Não tem nada a ver Meu Deus do céu Mas tem gente Que tem toda mania, né? Tem É verdade Se bem que eu posso falar, meu amor Aquela coisa de É muito sábia Que entre quatro paredes Vale tudo Vale tudo Eu acho que Desde que os dois, né, Cro? Queiram Ah, sim, meu amor Estejam afim Tem que ter consentimento Que vale tudo, né? Não pode ter aquela coisa, meu amor De Ai, meu Deus É só eu Não, só eu não, meu amor É Os dois tem que gostar Exatamente É uma coisa muito de dupla E aí se os dois gostam, meu amigo Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí não há limites, né? Aí não há limites, né, Cro? Não, eu era assim, meu amor Eu não tinha problema nenhum Entre quatro paredes Olha Se bem que poderia ter quatro paredes Duas Podia ter uma parede Ou nada de parede Ou no mato Aí eu adorava Sabe que eu morava em Ubatuba, não é? Sim Morava numa região florestal ali, né? Pô, era um visual maravilhoso Era um visual bonito Você morava numa montanha E dava pra ver o mar Sim Eu lembro até hoje Que você uma vez fez uma reportagem Que você aqui me permite Ficava um tarde, meu amor Que você tinha aquela privada Os vasos sanitários Sim Assim, no meio do gramado É, era um banheiro a céu aberto, né? E ele ficava olhando, cara Era isso E você Eu sempre fui excêntrico Como o ser humano Em sua essência fazia, né? Porque antigamente, honestamente Não existia vaso sanitário, né? Não, não existia Como o ser humano fazia No meio da natureza, né? Não existia de verdade Até porque Olha, chegaram Ai, meu Deus do céu Uma salva de palmas para a Paula Soares Nesse momento ela acaba de chegar É engraçada Eu não achei graça nenhuma Por quê? Essa Maria agora De trazer mulheres do estúdio Não, é a nossa convidada hoje Paulinha já é Na verdade É da casa Ela trabalha com a gente, né? Ela é da casa Exatamente Ah, é da... Eu vou analisar a roupa dela Sim, pode analisar o look dela também Você vai analisar Pode analisar o look dela Quem quiser mandar look Pro clube analisar aqui 11-37-4-3-13-13 Pode mandar aqui, tá? Mande sua foto De preferência de corpo inteiro Paula, senta aqui, ó Pro clube dar uma analisadinha Pode sentar ali Já tá quentinho, tá? Já aquecemos pra você Já aquecemos Tem aquecimento aí nesse... Nessa cadeira aí Não tem nem mola, meu amor Ó, vamos aqui pra... Ele vai botar Você gosta de ovo, Paula Soares? Vai sair daqui a pouquinho um mexido Vai sair um mexido Desculpa que eu vou falar Fecha os ouvintes Eu já falei pra você Que se você começar com esse negócio De botar ovos Eu vou botar dois em você Não, não... E aí eu quero ver o que você vai fazer Porque você não se esqueça Que eu sou homem Muito mais homem que você Ô, Crô A Gigi mandou aqui a foto dela Ó, o corpo inteiro aqui Ó, Gigi, meu amor Ó, Gigi aí, ó Vou mostrar pra Paula Pra Paula se divertir com a gente Os ouvintes mandam fotos pra nós É, aí, ó E nós temos que analisar Põe o fone se você quiser Pra ouvir a gente Pra ouvir a gente É, se tiver muito alto Você me avisa Isso Tá muito alto? Não, tá ótimo Tá bom pra você? Tá ótimo Bom dia, Paula Bom dia Ai, meu Deus Olha que bonitinha Maravilhosa Essa mulher é... Vou te falar um negócio Se eu tô vivo e sou homem, eu como? Ô, Crô Crô, peraí Você me desculpa, Paula Soares Desculpa Você desculpa Desculpa, Paulinha Porque o Crô Como ele não tá nesse plano Mas ele fala o que ele quiser, né? Bom, quando ele tava vivo Ele já falava É, exato Exato Agora então, meu Deus do céu Eu não tenho papas lá O que eu tenho que falar Eu falo Bom, vamos... Como é que é o nome dela? É a Gigi Gigi, meu amor Primeiro lugar É o ângulo da câmera Ou ele é anâmbulo? Peraí Peraí, Clô É o ângulo da câmera, Crô É o ângulo, né? É o ângulo da câmera Provavelmente Ela tá parecendo aqueles upa-lupa Da... Ô, Crô Peraí, Clô Ele... A gente fica constrangido Porque ele fala mesmo Ele fala mesmo Ele é Ele fala A gente fica meio... Vou te falar um negócio Bom, é a Gigi, né? Sim, a Gigi Eu vou dar um zoom aqui Ah, e a Gigi... Ai, o que que ela é? Enfermeira? É, pelo jeito que ela trabalha na área da saúde, né? Não, se ela é enfermeira Ela vai trabalhar na metalurgia Não, eu só complementei O teu raciocínio Ela é soldadora Bom, vamos lá Ela tá com o look A gente percebe aqui Da empresa, não é? Sim, perfeito Tá um look bacana Eu queria dar um... Eu dei um... Vê se você consegue ver o que tá escrito no bolso dela? É, não consigo Não dá Na hora que você dá o zoom Não, não consigo Não consigo Ah, eu também não tô... Bom, isso não importa Bom, vamos lá Gigi Eu gostei o look da empresa Sim Não é? Tá bem vestida Ela tá com uma batinha em cima de uma blusa branca de nylon Perfeito Não é? O cabelo tá bem feito Ela jogou uma... Ela fez aqui um topetinho bonito Sim Tá com o cabelo grisalho Eu adoro mulher de cabelo grisalho Na verdade, ela é pedagoga Adoro Ela... Ah, é? Ela tem 1,59 É quase Mais um pouquinho Se ela demora 2 centímetros pra nascer, ela nasce não Peraí, pô, peraí Peraí Ô, meu Deus Mas isso Sabia que eu sempre gostei de mulher baixinha? Então Adoro mulher baixinha Então, de verdade Portátil, né? Portátil Portátil, anatômico Isso, exatamente Você pega no colo, joga pra cima Ah, eu... É verdade Eu tive uma vez E eu faz... Olha, se tinha uma coisa que eu fazia, Paula Era viver a vida De verdade Sem medo de ser feliz Eu sempre vivi a minha vida Ai, você... Não, eu não Eu tive uma vez uma namorada Sim Posso falar? Pode falar, lógico E ela tinha 1,50 Era a coisa mais linda, meu amor 1,50 E eu brincava com ela Vocês não vão acreditar Porque eu sempre fui muito fã Dessas festas escola de Kermess Sim, sim E eu brincava com ela de argola Não, peraí Não, mas peraí Eu não entendi Eu não entendi Você e ela brincavam lá no parquinho de argola Não, não, não Ela era pequenirinha O que que eu fazia? Eu jogava ela pra cima E aí... Clô, eu já entendi Deixa pra lá Nota pra Gigi Eu não errava um Eu dou 8,5 pra Gigi Nota 8,5 Nota nobre, rapaz Nota nobre Eu gostei Porque a pessoa que veste o uniforme Ela merece o nosso respeito Eu acho assim, né, Paulinha? O que que acontece? As empresas às vezes pedem o uniforme As pessoas não... Principalmente nas escolas de hoje Exatamente Gente, os alunos não vestem os uniformes Ai, mas são rebeldes, né? Rebeldes Na minha época, meu amor Não só vestia o uniforme Uma vez nós comentamos aqui, né, Tadeu? Sim, sim O nosso uniforme A gente usava ela Um shortinho vermelho Camisetinha branca E um bonezinho vermelho também Era uma coisa mais bonita do mundo E um conga E o conga E a mochilinha A lancheirinha aqui de lado Eu sei o que que é É evidentemente que é coisa Que a Paula Soares não conhece Porque, né Os velhos Os velhos somos nós A pausa é da época Que a competição do look Fica a par de qualquer um Exatamente Joelma Mandou A foto dela aqui Ai, a Joelma Deixa eu ver Olha que bela paisagem Ai, bonita paisagem Vou mostrar pra Paulinha Paulinha, você vai participar com a gente Sim, pode dar também Pode dar também o seu toque aí Viu, Paulinha? Você gostou, Paula? A pose é o melhor Ai, tá vendo? Ela gostou da pose Ih, você vai ver Vai começar a chegar as fotos Quero ver se você analisar Pessoal Porque sabe o que? A gente libera aqui É pra gente poder analisar tudo O look Sim Então o pessoal daqui a pouco Começa a mandar nude Bom Ela tá numa rampa aqui É um mirante que chama, não é? Mirante, mirante Visual maravilhoso Ela tá com uma camisa Ai, que pose bonita Como é o nome dela? É a Joelma Joelma, meu amor Te juro Se eu tô com ela Sabe o que eu grito? O que você grita? Bota KY Não, é Banda Banda Calypso Errei Vamos lá Como é que ela tá? Descreve aí pro ouvinte Ela tá sentada numa plataforma Que é um mirante Um visual Eu queria saber onde ela tá Pede pra ela mandar Ela colocou aqui é Morro da Borrússia Tá escrito Borrússia Borrússia Morro da Borrússia Em Osório Rio Grande do Sul Que bonito Demais Adorei Bom, resumido Ela tá com um tênis bonito Ela tá com uma calçadinha Uma camisa Ai, o pessoal tá muito bem vestido Eu já adoro isso, viu? Muito, muito, muito Hoje eu tô muito generoso Olha, eu não teria muito o que falar Eu vou dar oito também pra ela Nota oito pra Joelma Cara, eu amo você Tá generoso hoje, hein? Perfeito, hein? Perfeito Parabéns, Joelma Parabéns pra você Nota oito Continue com este look assim, tá? Ai, eu não sei Posso falar uma coisa? Paulinha, acredita uma coisa Quando eu venho pra esse plano Porque assim Deixa eu falar pra você Olha, eu fico bonitinho com a voz Deixa eu falar pra você uma coisa Quando eu desço Que eu saio Eu ultrapasso a troposfera Eu deixo de ser o que eu sou lá em cima Não é? A minha alma se transforma novamente Aqui pro plano terráqueo Paula, não liga pra o que ele fala, tá? Não, e o que que acontece? Simplesmente ignora Não, e o que que acontece? Eu começo a sentir dores Tudo que vocês sentem, eu sinto Eu começo a sentir dor às costas Eu começo, sabe? A me sentir mal Porque aqui é o verdadeiro inferno Não é? Exatamente Então o que que acontece? Eu começo a sentir tudo O que o ser humano sente Então não se importe Se acontecer coisas aqui comigo Normais que vocês sentem, tá? Por exemplo Eu me transformo em uma coisa Que eu não era na minha vida normal Antes de ir pro outro plano Eu fico com vontade de mulher Não, pera aí Eu não vou mostrar pra você Que é indelicado Mas olha Vira pra lá Vira pra lá Tadinha Qual eu quero que você Pra terminar o quadro Que analise o look da Paulinha Que os ouvintes estão pedindo, inclusive Aro, vai ter nude hoje? É, hoje não tem nude Aro, tem que bom Paulinha, deixa eu te analisar Deixa eu ver Bom, a Paulinha tá com uma botinha Ai, meu Deus do céu Que incrível, gente Arrasou, né? Se arrasou Ela tá com uma botinha Mamãe, eu quero ser onça Imitando uma pele de onça Isso mostra um pouco da personalidade da Paula É isso, é isso É uma fera É uma mulher que luta É uma mulher que batalha Porque onça é assim, né, meu amor? Exatamente, exatamente E ela é uma mulher que devora De garra, né? Uma mulher de garra Ela é uma mulher que devora Ela é uma onça Tanto é Que todo mundo que chega perto dela É uma presa Se você quiser me comer Fica à vontade Pera, pô Pera aí A menina vem visitar a gente Ela tá com uma calça O que que é? Isso aí é o que? Isso é É laicra? O que que é isso aí? Nem eu sei dizer o que que é isso Eu não sei Porque tem umas ouvintes Fora da moda, hein? Não, não tá não mesmo Tem umas ouvintes que mandam algumas coisas pra mim Imitando o couro Mas é napa de sofá Verdade Não é, exatamente Não é É bonito, deixa eu ver E ela tá com uma calça Ela tá com uma blusinha preta básica Uma blusa Isso é uma manga longa Que seria isso aí Uma manga de frio, né? Eu Bom, resumindo Ela tá toda de preto Toda de preto Olha como é que eu tô Vira pra lá Para, clube Quer dizer, não vira pra lá Respeita Não vira pra lá Não vira pra lá E nota pro look da Paulinha Você sabe o que eu gosto da Paula? Porque ela faz tudo muito combinando E o cabelo dela Esse cabelo ruivo É, eu vou te falar um negócio Vou te falar um negócio Esse cabelo ruivo Combinando com a espuminha do microfone Pensa bem na minha nota, hein? Tá maravilhosa, meu Eu não tenho o que falar Olha como é que eu tô Ô, clube, vira pra lá Quer dizer, não vira A Paula tá ali O que mais dá raiva, Paula Na gente Eu já falei isso com o Tadeu É muita raiva Porque se você perceber A gente não é homofóbico Nada Pelo contrário A gente tem muito amigo gay O Gabriel que chegou agora aqui A gente respeita muito isso E o que que acontece? É sempre maior que o nosso É, mas vamos lá, gente Eu Ela Dá, cara Ele é Eu acho que a Paula não precisava desse tipo de informação Não precisava Não precisava Bom, Paulinha, não tem como não dar outra nota Até porque você é a nossa visita Você é uma menina que realmente merece todas as notas desse mundo Mas não tem como dar uma nota mais baixa que isso Não é? Eu não sei a bota Eu tô meio incomodado com a bota Você tá incomodado? Deixa eu ver a bota Tá incomodado com a minha bota? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, eu achei legal É Eu achei legal Olha Ela tá toda de preto, combina com o cabelo É Eu não sei, eu não sei Você sabe que eu, uma vez Eu entrevisto Eu vim gótica, né? Aí a bota quebra Ah, gótica, é verdade Hoje é sexta-feira três É sexta-feira três Ai, gente É verdade, é verdade Gótica, é verdade Bom, eu vou Eu não tenho como não dar dez pra Paula Nota dez pra Paula Soares Caramba, é difícil, hein? Eu não daria uma nota menor, cara É difícil É difícil demais o clor da dez É muito difícil É muito difícil Então parabéns Você sabe que uma vez Teve uma mulher que Ela Essas negócios de bota de couro Essas coisas de animais Que não é, claro Você jamais vestiria uma bota Com couro de animal verdadeiro Né? Tá imitando Mas teve um amigo meu Eu fui pro Nordeste uma vez Uhum, uhum E ele era boiadeiro Ele era Ele fazia boios e boiadas Aquelas coisas do Nordeste Não é? Sim E ele tava vestindo uma bota Linda, brilhava, de couro E eu perguntei do que que era Sim Paulinha, você não vai acreditar Ele falou que aquela bota Era feita do couro Do pinto do boi Peraí E o que que você falou pra ele Eu olhei pra ele Falei A verdade Isso aí é feita Do negócio do boi Ele falou Eu falei Então me dá uma bica na bunda Tchau, crô Tchau, crô Tchau Tchau Vai embora Tchau 5h43 agora Ai, Paula Soares Você me perdoa Você me perdoa Ai, meu Deus 5h44 agora Quero dizer Que a gente vai entrar já emendado aqui Com o quadro Fussa 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 Mande aqui no 11-37-43-133 Você vai responder todas as perguntas, Paula Soares? Ela vai Vou tentar, né? Todas é um pouco complicado aqui, né? Depende da pergunta também O pessoal aqui é O pessoal pega pesado O pessoal aqui é Mas vou tentar, vou tentar Vamos lá Então, senhoras e senhores Está no ar o quadro Fussa 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 Dona-se uma entrevista aqui no Band Bom Dia É, porque tem cara a cara Tem de cara com o Gabi Tem de... Aqui é o Fussa Fussa É o Fussa Fussa Vamos lá? Oi, introdução Bom dia, amigos Bom dia, colegas Bom dia, o pessoal da mesa Bom dia, Jadinho Bom dia, Pidoncio Bom dia, Vinheta Bom dia, lindo Bom dia, bom dia, bom dia Hoje nós estamos aqui recebendo visita Dessa pessoa ilustre Ela faz parte da vida do Grupo Bandeirantes Do Grupo Bandeirantes Ela é uma pessoa que, para mim É igual pessoas que gostam de barco De caiaque O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela navega em todas as plataformas Você entendeu? Tem E não só uma coisa Você vai entrevistar a Paula Soares É um momento Peraí, só me encher Tem uma catota vazando no teu nariz esquerdo Peraí Não, não faz isso Pronto, saiu Ô, Paulinha A gente quer falar o seguinte pra você De uma forma ou de outra Saiu ou não? Não, ela tá penduradinha aqui Isso Ah, que nojo Ah, meu Peraí, Paulinha Desculpa, Paula Desculpa, Paula Você me perdoa Olha o nosso entrevistador, gente O que que acontece? Se a pessoa fala Na maioria das vezes Quando a gente fala pra uma pessoa Que tem uma catota A pessoa fica sem graça E quer limpar e não consegue É verdade Então a gente já Feijão no dente também, né? É isso Feijão no dente também É igual feijão no dente Bom, vamos continuar a entrevista? Vamos continuar Paula Soares Pra quem não conhece É a Paula Soares Ela é jornalista Trabalha na Climatempo Climatempo Onde traz pra gente As informações do tempo e da temperatura Geralmente Pessoal que ouve na rede Não ouve ela aqui com a gente Porque a gente Conversa com ela Só pra São Paulo Ah, é verdade É, exatamente Nós já vamos começar Falando o seguinte Quem quiser conhecer a Paulinha Porque a pessoa quer ouvir Já saber quem é Exatamente Vai lá no Instagram dela Paulinha, bom dia Bom dia Tudo bem? Bom dia, Paulinha Estamos aqui de fuça a fuça Seu Instagram Qual que é? É Paula Soares Underline Paula Soares O que que é? Paula Soares Underline É um tracinho embaixo Ah, aquele tracinho Metida besta Isso Underline Paula Soares Underline Em primeiro lugar Obrigado por você ter aceitado O meu convite Ah, foi você que convidou Não, quem? O que que eu sou? O diretor O diretor Você tá parecendo um Faustão Não deixa o entrevistado falar Deus do céu Faz meia hora que você começou Meia hora começou o quadro E ela ainda não falou Paulinha Desculpa, o pessoal tá atrapalhando Eu queria fazer uma pergunta pra você No seguinte É isso que eu queria falar Então Você Você Já Dentro do que você faz Será que ela tá entendendo o que eu tô falando? Não, nada Ninguém tá entendendo Faz uma pergunta, cara Você Hoje Falando do Tempo Tá Eu vou apontando Do tempo Não dá pra ver nada Se você Essa é boa, hein Essa aqui eu vou fazer Faz a pergunta pra ela Daqui a pouco acaba o programa Você não fez nenhuma pergunta Se você não fosse Metreiro Metreira Como é que fala? Meteorologista Se você não fosse Isso aí que o Jair falou Você escolheu o que pra sua vida? Bom dia Bom dia Meu Deus, demorou pra caralho Bom Eu ia querer estar aqui com vocês A dialista Queria ser a dialista Queria trabalhar aqui Na comunicação Aqui com vocês Mas você queria Dentro do 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 Dentro do humor Ou só É Ser normal Acho que ser normal É Ninguém Não tem essa capacidade De ser engraçada É isso que a gente faz Realmente Só louco Cara Então Isso aqui é coisa pra maluco Viu Paula Soares Você que é uma pessoa normal É Não consegue fazer isso aqui A gente vai poder fazer pergunta Pedunço Fique à vontade Nós estamos numa roda Exatamente Paulinha está no meio Paulinha está no meio É como se fosse o Aquele Como é que chama? É Roda Roda viva Roda 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 baleiro Atenção Paula Paula Deixa eu fazer uma pergunta Primeiro lugar A gente Os ouvintes aqui do Bande Bom Dia São muito loucos Cara Assim como a gente Você é comprometida? Não Não Mas o que que Eu conheço a Paula Em algum tempo já A gente nunca ouviu você falando De relacionamento O que que acontece Nessa sua vidinha? Existe essa cobrança aqui Não existe essa cobrança Você acostuma Se acostuma Porque aqui Você tem que postar Foto beijando Talvez até transando Pra parar E ninguém encher o saco Nossa Vai ser difícil Tô com problema Tô com problema Ih Qual é o problema? Quem quiser mandar currículo E aí É difícil pro meu lado É mesmo? Você é muito exigente? Não Pelo contrário As pessoas que são É mesmo Existe aquela coisa De que a mulher Quando chama atenção Por algum motivo Pela beleza Ou pelo comportamento Existe como se fosse Um repelente? É isso mesmo Que eu sempre escuto Ai você é tão legal Você é tão isso Que não consigo Ah Olha aí Você entendeu agora Só um minutinho Paulinho Eu vou virar aqui A roda Eu acho cara Que assim A Paula Soares Não é qualquer mulher Não Não é Mas também O que que acontece Outro dia você perguntou aqui Por que que existem muitas Dá licença Paulinho Por que existem muitas mulheres Bonitas com homens feios Exatamente Porque a galera tem medo Exato 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 E aí vai ficar o que Com um cara feio E aí não tem cobrança Não tem nada Não tem E outra O homem ele feio Ele Dá licença Sua pergunta Perguntas do ouvinte Aqui no 1137431313 Paulinho Meu As vezes a oportunidade Tá aí do lado E você não vê Namora o Tadeu Gente Ai você me constrange Ai você me deixa constrangido Ai jogou na cara Paula Ah meu Deus do céu Olha só A quantidade de mensagem Que eu recebo Tentando juntar Eu e o Tadeu Pois é gente Olha A quantidade de mensagem Que eu mando pra ela Também é uma coisa Grandiosa E não funciona gente Então não adianta Tem essa também Também tem essa Mais mensagem Gente Paulinha Aqui é o William de Guarulhos Deixa eu te perguntar Uma coisa Será que eu tenho Alguma chance Com o meu currículo De Pesquisar o clima e o tempo Juntinho com você Do seu lado Olha Olha Ó Companheiro Aí tá vendo Você recebe muita cantada Assim né Ah e aí Você tem um tempo Pra mim Qual a diferença Entre o clima e o tempo O clima que tá rolando Entre nós E o tempo É o que você tá perdendo Deve ser uma coisa De louco isso aí Como é que você lida Com esse tipo de Que deve ter né Paula Mas eu sou tímida Tadeu Você é tímida Você dá um sorrisinho E vai embora É isso mesmo Dá uma risadinha Pra não mandar o cara E pra Você só dá uma risadinha E vai embora É isso Perfeito Perfeito Mais mensagem Paulinha Aqui a Jana De Vargem Grande Paulista Bom dia menino Bom dia Paulinha me fala uma coisa Você prefere por cima Ou por baixo Não Feijão por cima do arroz Ou por baixo Calma Tadeu Calma Tadeu Calma Tadeu Mas o bom de bom dia É isso A minha alma Saiu do meu corpo Assim Nossa O feijão é por cima Ou por baixo Paulinha Não o feijão é por cima Né gente Se não vira sopa O arroz fica lá boiando Exato A Paula tem cara O pessoal que me faz Essas perguntas Assim que a gente assusta No duplo sentido Mas a Paula tem uma Tem um perfil De menina comportadinha Que não Que ainda não Você dava trabalho Para os seus pais Ou Paulinha Dava A minha irmã É muito quietinha Ah ela que é quietinha Eu era a que causava Ah mas hoje Você também causa Você ou não Um pouquinho É É isso Mas você respondeu Por baixo ou por cima Por cima Por cima Por cima Até porque por cima Você tem um total controle Né É Você falou que é o feijão O arroz O arroz em cima do feijão É isso Não Feijão em cima do arroz Feijão em cima do arroz Perfeito Perfeito Posso te chamar de feijão Vamos lá Aqui é o Alexandre Tudo bem Como eu faço Para mandar meu currículo Para você linda Meu Deus do céu Pronto Eu tenho coragem Eu tenho muita coragem De me declarar para você Sua linda Sua gata Meu Deus Ah meu coração Você está doido Calma gente Torcedores Calma Torcedores Calma torcedores Vamos fazer bombar O Instagram da Paulinha Vai lá Você que está ouvindo agora Não conhece a Paulinha Soares Vai lá Paula Soares Underline Eu estou observando aqui 33 mil seguidores Vamos fazer bombar isso aqui Paula Soares Underline Gente olha É maravilhosa Esse cabelo ruído Vai lá e segue a Paulinha Vai lá Você prefere quando você dá aquela mordidinha É al dente que chama É al dente Vou escolher al dente Nem mole nem duro Fidoncio não entrevistou Paula Soares aqui É sempre assim No quadro dele Ele não fala Não eu prefiro Que as pessoas participem Que é para Dar esse É isso que eu quis dizer Obrigado Mas você respondeu Paulinha também Com certeza Respondeu Paula muito obrigado Aqui pela entrevista Que você deu para a gente Para os ouvintes Eu estou fuçando aqui No Instagram dela Ai meu Deus Deixa eu ver aqui Vamos selecionar uma legal Todas de cabelo O seu cabelo ruivo É lógico Você dá um talento Porque Fizeram essa pergunta Mas de um jeito Que eu não vou Não vou replicar Aqui no O pessoal pergunta Não tem jeito Está chegando muitas perguntas Aqui Se a cortina combina Com o Carpelli Eu já falei Gente Não estou ouvindo Porque deve Eu não Não é que Eu nunca vi Não é nada disso Mas eu Não Mas foi exatamente Com essas palavras Que perguntaram aqui Mas eu olhando para a Paulinha Eu acho Que não é carpete É porcelanato A Paula nunca mais Vai voltar aqui Para esse programa Nunca mais Vai voltar Não E daqui a pouquinho Está lá na concorrência Um outro clima Um clima Um clima totalmente O pessoal pergunta de tudo Até porque o carpete Ele dá ácaro Então o porcelanato lisinho Você passou um pano Salva de palmas Para a Paula Soares Da Climatempo Que nunca vai voltar aqui A nossa A nossa ruivinha Está vermelha Manda um alô especial Para o ouvinte do Band Bom Dia Que acompanha sempre os seus fãs São seus fãs Eu queria agradecer As mensagens de todo mundo Fiquei constrangida Fiquei Mas eu adoro Estar aqui com vocês Muito obrigada Maravilhosa Mas agora Eu vou encerrar Com uma pergunta Que é para deixar ela A Paulinha Você que é ouvinte da Band Você vai sempre ouvir A Paulinha aqui Com o Climatempo Falando da temperatura E outras rádios E até televisão Sim, exatamente Até TV Agora vamos colocar Essa pergunta Aquela Paulinha no paredão Paulinha no paredão Vambora De todas que você participa Qual é a que te dá mais Retorno A gente pode falar isso É, também A que te dá mais prazer De participar também É isso Para falar o contrário A gente mata Band é fia É isso Obrigado Obrigado Paula Soares Maravilhosa Muitíssimo obrigado Viu Paulinha Vamos tomar um cafezinho Fica aí Fica aí que daqui a pouco Tem previsão do tempo Tadinho Café Cafézinho Estou sozinho Parou Parou Hoje é cerveja Ah é verdade Hoje é cerveja Tem música pra cerveja? Tem música pra cerveja Ai meu Deus Já estourou o tempo Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Cafézinho Aqui pro Mailson Do Rio de Janeiro Tá com a gente aqui Paulinha Vem pro Rio Opa Paulinha gosta do Rio de Janeiro É Pode contratar Quero café O Tasquim Um abraço pra você A Paula já tá junto Com a gente Já é da casa Né cara Um abraço pra você Uma em vinheta Pidonso Bom dia É o Wilton De Votorantim Que é cafezinho também Alô Flávio Alô Brasilândia Recebo cafezinho aqui Do Band Bom dia também Meu querido Muito obrigado Pela sua participação Um beijo Obrigado Pelas mensagens Foi curtir um cafezinho hoje Acabou Quem quiser seguir você Como é que faz? É arroba soltadeu É arroba soltadeu No Instagram É fácil Arroba emersonfrancooficial Vai lá no Instagram Dá uma moral pra gente Estamos muito felizes Com a participação da Paulinha Se ela quiser vir Todo dia 5 da manhã Então fique à vontade Vontade Você porque queria ser locutora? É isso Tem que madrugar Quer mandar beijo pra alguém Paulinha? Ah pra vocês